Não entendo o meu próprio agir Sem Tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir Sem Tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer eu faço E o mal que eu quero este sim, acabo cometendo Em meu ser, perito, carne e espírito Em uma guerra infindável Acorda o mal me rendo Em uma guerra infindável Em uma guerra infindável